Pré-rompa 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 Na de um camafo, na de um camafo dela me até te humideu Ela me sou queira, freto, tempo, jaral, tem lá que ae do sol Na de um camafo, na de um camafo dela me até te humideu Ela me sou queira, freto, tempo, jaral, tem lá que ae do sol Eeeh, hop, hop Eeeh, hop, hop Eeeh, ti, 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 ti Muro Ilo Lošarel, Kanade Vlado Madel, Leva Stenca Sikave Ai chukar sal tu Muro Xavotu, Zalman Geputariu, Noću Mi Dal Trojelo Rol Ai Muro Ilo Lošarel, Kanade Vlado Madel, Leva Stenca Sikave Ai chukar sal tu Muro Xavotu, Zalman Geputariu, Noću Mi Dal Trojelo Vinga, vinga A Muro Ilo Lošarel, Kanade Vlado Madel, Leva Stenca Sikave Ai chukar sal tu Muro Xavotu, Zalman Geputariu, Noću Mi Dal Trojelo Rol Ai Muro Ilo Lošarel, Kanade Vlado Madel, Leva Stenca Sikave Muro Ilo Lošarel, Kanade Vlado Madel, Leva Stenca Sikave Ai Ritata, Ai Triti, 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 Amém.